Explode PE, tá tipo efeito nuclear Ahn, o brabo tem nome, porra Ha, é o Neno no beat, porra Vem moreninho, satisfazer a moreno aqui Vem moreninho, satisfazer a moreno aqui Quinze minutos de sentado, faço você se iludir Vem moreninho, satisfazer a moreno aqui Vem moreninho, satisfazer a moreno aqui Quinze minutos de sentado, faço você se iludir Quinze minutos de sentado, faço você se iludir Vem moreninho, satisfazer a moreno aqui Vem moreninho, satisfazer a moreno aqui Quinze minutos de sentado, faço você se iludir Ô piranha, vai no tomatoma, vai Vai no tomatoma, vai Vai no tomatoma Ai, ai caralho Ô piranha, vai no tomatoma, vai Vai no tomatoma, vai, vai no tomatoma Ai, ai caralho Vai no tomatoma, vai, vai no tomatoma Ai, ai caralho, porra, bagulho doido O brabo tem nome, porra É o Neno no beat, porra Esporte PE, tá tipo efeito nuclear Vem morenice a desfazer a moreno aqui Vem morenice a desfazer a moreno aqui Quinze minutos de sentado faço você se iludir Vem morenice a desfazer a moreno aqui Vem morenice a desfazer a moreno aqui Quinze minutos de sentado faço você se iludir Quinze minutos de sentado faço você se iludir Vem morenice, a desfaz e a moreno aqui Vem morenice, a desfaz e a moreno aqui 15 minutos de sentado, faço você se iludir O pirôian vai em toma toma, vai Vai em toma toma, vai Vai no toma toma Ai, ai caralho O pirôia vai em toma toma, vai Vai em toma toma, vai Vai no toma toma Ai, ai caralho Ai, ai caralho, porra, bagulho dói